Abertura Abertura O especial vai ser depois, ou um dia, ou uma semana, ou um mês. Não, um mês também não é. Seis anos, galera. Daqui em 2026. Galera, esquenta, corrigida, casenha. Isso aqui é o melhor que é o melhor. Esquenta, esquenta, corrigida, casenha. Mas então, esses são os preparativos, então aguarde o vídeo também especial do milhão de inscritos que vai ser daqui a alguns dias. Ok, então bora pro vídeo. Bora, bora. Vai mágica. Bora. Galera, nós estamos aqui no mercado, nós estamos aqui no mercado, tentando escolher o bolo de um milhão. Fala aí. Tchau. Só que a anta do pé que não consegue escolher um bolo, e o Mike não colabora. A gente tá em dúvida. Esse aqui, pronto. Esse aqui mesmo, tem certeza? Parabéns, obrigado. Ah, não, essa não. Não é muito morto o bolo? Esse daqui é uma cartícia do caralho. Nossa, isso é ferrado. Eu não gosto de colache, velho. Você tá de sacanagem? Então, pega o do Mickey e o do Paca do André. Tem o Paca do André? Cadê? Cadê? Você tá de sacanagem. O canal é de Minecraft, não de Paca do André. Esse coca aqui tá gostoso, galera. Esse coca deve tá bom. Esse coca tá bom. Esse coca tá bom. Esse coca tá bom. E agora? E agora? Tem que ser um novo colar pra caber todas as galinhas de um milhão. Mas é grandinho aqui, ó. É grandinho. Eu acho que é esse mesmo. Esse aqui mesmo, ó. Pronto, artesanal o nome ali, ó. E esse aqui mesmo? E a resende? O resende é o crítico aqui. Você falou que é artesanal, então? É. Vamos plantar ele ali, vamos plantar ele no jardim. Já que é artesanal. É ruim esse. É ruim. Olha o de coco, olha o de coco. De coco, de coco. Que sacana dele foi. Tem que ser esse aqui, a gente tem tanto dinheiro. É, mas eu não tenho tanto dinheiro. Esse aqui é cinquentão e a gente já tá no final da viagem. O cara tá chorando por causa de dezão. O cara tá chorando por causa de dezão. Não tem dinheiro não. Galera, chora de dezão em dezão todo dia. Vê quanto que me dá no final do Nex. Quanto? Dez mil reais. Quanto? Dá dois reais. Três hentos reais. Três hentos reais. Agora a gente tem que... Agora a gente tem que contar... Comprar a peps, galera. Vamos comprar a peps, vamos comprar a peps. Isso aqui, ó. Comemorar com peps. Vai, Mike. A peps tá quente, tem que ser uma fria. Não, mas pega lá depois, então. Vamos pegar o pratinho. Vamos pegar o pratinho. Vamos pegar o pratinho. Vamos pegar o pratinho, porque não precisa de pratinho. Precisa, precisa. Aqui, aqui. Um. Achei um. Você está aqui do lado. Ó, um. Esse é gigante. Aqui, um, aqui, um. Não, esse é gigante. Não, ó. Esse aqui não é, Mike. Esse aí é cinco pila. Não, é de azul mesmo. Vai camuflar no bolo, Edu. Tá sacanagem. Tá tudo branco. Tá tudo branco. Eu não enxergo de emoção. Bexiga. Vamos levar bexiga também. Levar bexiga. Bexiga. Vamos mexer tudo para fazer bexiga e deixar no chão. Vamos pegar a mulher também. Vamos. Vai, vamos pegar. Bexiga. Pega bexiga aí, pegue. Que cor? Que cor? Rosinha, rosinha para comer lá. Rosinha, rosinha. Deixa eu parar? Deixa eu parar? Aí, Luiz. Galera, meu cartão já está... Nossa. Como que o cartão estoura? Eles podem, depois que passam o limite eles... Vamos lá, então. Precisamos da coxinha. Das coxinha. Coxinha é fundamental. Tem coxinha aqui, galera. Coxinha é fundamental para uma festa. Tchê, não sei o que chama. A gente pega para fritar lá e a gente vai na coxinha. Ah, não. A gente vai fritar na onde lá? A pia? Galera, galera, galera. A gente vai na coxinha. Vou dar uma adendo. Vou dar uma adendo. E a coxinha é 2 litros? A coxinha é 2 litros. Não, a coxinha é 2 litros. Não, a coxinha é 2 litros. Não, a coxinha é 2 litros. Tem que ser pexinha, galera. Ah, tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai comemorar um milhão, tem que ser pexinha. Coca, coxinha. Isso, isso. Nossa, quase quebrou a nota. Isso, dá certo. Tem que ser coxinha. Coca e pexinha. Coca e pexinha. Meu amor, vamos comprar os dois? Porque os caras estão com um milhão. Um milhão é brincadeira. Vamos pegar os dois. Então, coxinha e pexinha. Não, peraí, um milhão a gente não é que batisse, não. E pra comemorar, o Mike vai comer Nutella com Coca e Pepsi misturado. Nossa Senhora. Eu tomo. Eu vomito só de pensar. Demorou. Eu sei que o residente vai cagar lá. Ah, agora coxinha. Não, mas a coxinha é que é na padaria. E agora? Coxinha na padaria? Vamos lá, então. Vamos lá. Edu, Edu. Você pegou Pepsi Quente? Mike, você vai editar o vídeo agora. Você coloca aquela música de amorzinho. Ó, vamos pegar pão, pão com o presunto de mussarela. Não, pôr com o mortandela. Deixa eu pegar uma coisa, galera, que o Mike vai colocar no vídeo. Quem tá gravando é o Edu, porque o Mike a gente não consegue gravar direto. O mortandela. Na verdade, o Mike não consegue. O Mike, não, verdade. O Pé que grava assim, galera, ó. O Edu, assim. Peraí, vamos iniciar o vlog aqui igual o Pé que grava. Fala, galera, quem me falou o Mike? Eu não sei gravar direito, é por isso que o Edu tá gravando. Mas a gente tá todo aqui em volta. E eles tão comprando tudo aqui. Ah, ah. Eu vou comer cinco segundos esse negócio, gente. Como cinco segundos. Esse negócio, ó. Não, pode falar uma coisa. Seis semanas isso daqui, ó. Seis semanas. Essa louça quente, hein? Vamos comer farofa, cada um com uma farofa. Eu vou comprar essa. Essa louça quente tá caramba, bota uma aqui. Tô com fome. Cuidado, experimento quente. Mordeu. Nossa, mordeu mesmo. Ei, vamos comprar um frango aí, então? Vamos comprar um. O Luiz estraga a brincadeira em cinco segundos, né? Vamos pedir duas pizzas. É, tá pensando duas pizzas. Já que é o Mike fazendo um milhão. É isso que eu vou levar. Aqui, o que é isso? Frango, frango. Tá sacanagem levar um frango. Não, não, mostra como que tá aqui o negócio, ó. Tem a Pepsi e a Coca, um lado, outros opostos, aqui, ó. Os opostos aqui, ó. Os opostos não se atraem, né? Os opostos tem o... Ih, ó, já derrubaram. É o Edu, né? Vai ser gostando, tá bom? Edu. É, Edu, eu consigo derrubar o bonequinho, hein? Consegui derrubar a nossa gente, velho. Esse troço, ó. Esse troço, ó. Esse troço, ó. Esse troço, ó. Como que vai aguardar esses figeiros depois? Já tem um lugar, ó. Já tem um lugar. Eu já tinha um lugar. Olha só esse tricheiro, é bonito, hein? Cara, dá pra passar... Dá pra passar... Dá pra fazer sopa aí dentro. Tchau. O Edu e o cara do sopa. Sô sopa. Peraí, peraí. Duas copas separadas. Hoje a gente vai apagar a Nutella e o... Eu vou apagar não, né? Ah, não vai apagar. Eu não quero apagar a Nutella, não. Ah, não vai apagar a Nutella. Isso aqui, eu vou apagar a Nutella. Eu quero isso aqui. Nos bastidores é assim, galera. No vídeo fica tudo bonitinho, todo mundo pegando coisas. Fica aqui no caixa, ó. Galera, vai deixando... Os caras pensam que o youtuber riu. É. Só pensa, só pensa. Só pensa. Moça, fala pra lá assim, ó. Parabéns, Tazer Craft. Galera, até o Batman veio aqui falar um parabéns com a gente ali, ó. Isso aqui é de verdade, Edu? O que? Tá quebrado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.